Não sai da minha mente a breja que não vai tomar, depois o trem pro fevo hoje é no bar Não vejo a hora da gente entortar, vou pendurar na minha conta que depois não vai pagar O filho do meu tio me chamou para beber, Didi em casa branca e de noite enxambrei As cornetas vai achar e os falantes vai tremer, cada lugar tem meu respeito e hoje não vai ferver O filho do meu tio me chamou para beber, Didi no arame de noite enxambrei As cornetas vai achar e os falantes vai tremer, cada lugar tem meu respeito e hoje não vai ferver A fama e o dinheiro pra mim não importa, nas ruas tô curtindo a minha cheveteira Voando baixo, portadas mola, que de dentro eu me sinto num panameira Fama e o dinheiro pra mim não importa Nas ruas tô curtindo a minha cheveteira Voando baixo, portadas mola Que de dentro eu me sinto num palmeira E me chamaram pra beber, eu tô no corre Se liga de fato, agora eu tô vivendo Sempre loucamente a cada segundo Vivendo intensamente a cada momento Um salve pro meus mano lá do Carajá Onde as corneta grita, estoura sem parar Viva a liberdade, eu só quero a curtição E nem os homens vão acabar com a minha diversão Eles tentaram me parar, mas não vou conseguir Porque minha vida é muito louca, eu vivo isso aqui Olho pra reta nas estradas e vejo o que eu já fiz Seguinha de verdade, eles sempre estão aqui O filho do meu tio me chamou para beber Didi em casa branca e de noite enxambrei As cornetas vai achar e os falantes vai tremer Cada lugar tem meu respeito e hoje não vai ferver O filho do meu tio me chamou para beber Didi em Moarame e de noite enxambrei As cornetas vai achar e os falantes vai tremer Cada lugar tem meu respeito e hoje não vai ferver A fama e o dinheiro pra mim não importa Nas ruas tô curtindo a minha cheveteira Voando baixo, cortadas mola Que de dentro eu me sinto num panameira A fama e o dinheiro pra mim não importa Nas ruas tô curtindo a minha cheveteira Voando baixo, cortadas mola Que de dentro eu me sinto num panameira Eu tô voando baixo, foda-se os pardal Eu tô a cem por hora, vem o cruzamento Eu corto o sinal Com a minha cheveteira ninguém para não Vem peitar pra ver que nós aumenta o som Foda-se seu cash, sua condição Eu tô na pista, tô no jogo, sigo o contramão Sigo o meu caminho, escrevendo a minha história Aprendendo com meus fracassos, brindando com minhas vitórias Do meu lado só vem reir o que merece A nossa glória foram tantos alelouco que ficaram na memória Não sai da minha mente a breja que nós vai tomar Depois eu tremo pro fevo, hoje é no bar Não vejo a hora da gente entortar Vou pendurar na minha conta que depois nós vai pagar O filho do meu tio me chamou para beber Didi em casa branca e de noite em chambrê As cornetas vai achar e os falantes vai tremer Cada lugar tem meu respeito e hoje nós vai ferver O filho do meu tio me chamou para beber Didi em Moarame e de noite em chambrê As cornetas vai achar e os falantes vai tremer Cada lugar tem meu respeito e hoje nós vai ferver A fama e o dinheiro pra mim não importa Nas ruas tô curtindo a minha cheveteira Voando baixo, portadas mola Que de dentro eu me sinto num panameira Fama e o dinheiro pra mim não importa Nas ruas tô curtindo a minha cheveteira Voando baixo, portadas mola Que de dentro eu me sinto num panameira Cara, 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 cara Fama E o dinheiro pra mim não importa Fala, cara, cara, cara Fala. Fala, cara, cara, cara Fala iscapeira Fala da minha melhora, cara Fala, cara, cara, cara Fala tem heals